Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos para peles secas. Hoje vou-vos falar de alguns dos meus produtos favoritos para peles secas, incluindo corpo, maquilhagem, cremes, máscaras, assim um round-up de alguns dos meus produtos favoritos para peles secas. Eu já fiz um vídeo destes, mas para peles oleosas, e vocês gostaram muito, pediram para fazer também, não só fazer mais um de peles oleosas, mas também fazer um de peles secas, e é isso que vamos fazer aqui hoje. Vou-vos falar de alguns dos meus produtos favoritos para peles secas. Por isso, vamos começar. Ora, vou começar com um produto para o corpo. E se há produto que eu recomendo para uma pele de corpo seca, são as manteigas corporais da Body Shop. Eu própria recorro a estas manteigas corporais todos os dias, ou alterno com os condicionadores de corpo da Lush, que é outro produto que eu também quero recomendar. Os condicionadores de corpo da Lush e as manteigas corporais da Body Shop são a salvação para qualquer pele de corpo seca. Ora, de seguida, passando para a cara, quero falar de duas máscaras, aliás, quero falar de três, uma delas eu não tenho de momento, mas quero nem mesmo recomendar. Acho que não preciso de ter todos os produtos que eu gosto de recomendar. Eu estou a tentar recomendar assim os que eu mais gosto. Primeiro, as máscaras que eu quero falar são estas que são recentes. São estas da Gartney, que são as Skin Active Hydro Bomb. Tanto esta rosa como a azul são as duas estupendas para peles secas. São super hidratantes e deixam um género de um sérum, um resíduo, quando se tira a máscara. São aquelas máscaras de decido, que se deixa tipo 15 minutos na pele, depois tira-se, elas deixam um resíduo que deixa a pele hidratar a noite toda. Eu gosto muito de fazer antes de me deitar. Esta é mais para peles secas sensíveis e a azul é mais para peles secas, normais, antes hidratadas. Ambas fabulosas. Eu acho que isto custa 2,5€. Já se vende em Portugal. Eu é que andava meia a dormir. Também quero falar desta da Oscar, que é a Renaissance Mask. Esta aqui é uma versão mais pequenina da verdadeira máscara. Foi uma versão que eu recebi na minha caixinha da Look Fantastic e eu já tinha ouvido falar maravilhas desta máscara e realmente é ótima. Para peles secas principalmente. É um género de um bálsamo transparente. Eu já estou quase a acabar com ela. É um género de um bálsamo transparente que aplicamos na cara e deixamos a absorver. Tiramos o resíduo, mas fica... Tiramos o excesso, mas a pele fica hidratada, macia e fica com um certo resíduo a absorver. E também, para além desta, esta é mesmo intensa, ok? Eu não aconselho a fazer a toda hora, mesmo com uma pele muito, muito seca. É uma máscara muito intensa. Queria aconselhar esta Renaissance Mask e a da Glam Glow a azul, que eu já falei em vídeos anteriormente. Eu não tenho de momento, mas é uma das minhas máscaras favoritas, para peles secas. É esta. Do que eu já os comentei até hoje, é esta. E a Thirsty Mud, que é a azul da Glam Glow. Depois ainda na secção de tratamento, quero falar desta descoberta, que eu também descobri pela caixinha mensal da Look Fantastic. Este é o Mour Skinny, é o Soothing Touch Recovery Balm. Este é um bálsamo de recovery, é mais de recuperação. Eu vejo isto como um S.O.S. e eu estou a aconselhar isto, porque eu, em Dezembro, estive bastante doente, porque andei a viajar e fiquei estupidamente doente. Eu, quando fico muito doente e faço febre, a minha pele passa do mais extremo oleoso para o mais extremo seco. Não há a meio termo. Eu fico com a pele baça, desidratada, seca, a escamar. E não é só na zona do nariz por uma soar, é toda a pele. E eu comecei a usar este, porque eu recebi na altura, recebi este na caixinha de Dezembro, e eu usei a pensar, ok, isto é um recovery balm, vou experimentar, já que a minha pele está no pior estado possível, eu preciso de algo que me recupere. E ele recuperou-me mesmo. Deixa a pele macia, hidratada, e é mesmo o que ele diz, é para recuperação. Eu não sei se isto poderá ser um produto para se usar todos os dias, mas para momentos em que a pele está mesmo a precisar de uma salvação, de um S.O.S., este é muito bom. É mesmo bálsamo. É o que ele diz, é um recovery balm. É mesmo um bálsamo espesso, que deixa a pele macia e parece que absorvem tudo o que é coisas secas. É mesmo muito, muito bom. Como creme de olhos? Quero falar deste, que já estou farta de falar aqui no canal, que é o Creamy Eye Treated, muito à avocado da Kiehl's. É um dos cremes hidratantes de olhos mais hidratantes, mais ricos. Estou-me a repetir imenso. Porque eu vou dizer hidratantes mil vezes neste vídeo, mas é dos cremes de olhos mais ricos que eu já alguma vez experimentei e é o creme que eu uso, porque apesar de tudo, eu, apesar de não ter desidratado a zona de baixo dos olhos, eu sinto que preciso mesmo de algo hidratante, porque é uma zona muito sensível e eu dou muito bem com o creme. Portanto, este é muito, muito bom para esta zona dos olhos assim mais desidratada. Depois, como lábios, quero falar de dois produtos que também já falei aqui no canal, mas quero falar mais uma vez o melhor bálsamo de reparação de lábios que eu já experimentei, que é o da Nuxe, que é o Reve de Miel. E eu, por acaso, não sei se ele é a Reve de Miel porque é à base de mel, mas espanho que sim. É um género de um bálsamo macio que repara os lábios a 100%. Já falei dele algumas vezes, está meio partido, mas... Acidentes! Por acaso, até eu partiu durante um vídeo. E também quero falar desta Clarins que é o Instant Light Lip Oil e é também um óleo reparador para pôr nos lábios, mas é um género de um misto de óleo reparador com um bocadinho de cor e com um bocadinho de gloss. Portanto, dá para ser usado em conjunção com a maquilhagem ou sozinho. É muito, muito bom e apesar de no início ser um bocado espesso por ser oleoso, não é aquele óleo que vai sangrando para o resto da cara, que vai derretendo para o resto da cara. É um óleo que fica no sítio e que apesar de ser no início um bocado tacky, portanto pegajoso, ele acaba por ficar quase balsâmico e derrete quase nos lábios e fica... não sei. É difícil de explicar, mas é muito, muito bom para lábios grotados. Ok, agora passando para a maquilhagem, quero falar de dois primers. Quero primeiro falar... Afinal, aliás, eu quero falar de três. Um deles eu não o tenho, mas já o usei várias vezes e acho estupendo. O primeiro que eu quero falar é este, que é o da Make Up For Ever, é o Hydrating Primer, é o Step 1, é o meu favorito. É o meu primer hidratante favorito para peles secas, é o que eu uso sempre que eu vejo uma pele que está a gritar por ajuda. Outro que eu também quero mencionar, que não o tenho, é o da Too Faced, é o Hangover RX, que é a base de óleo de coco. Não sei se é óleo de coco ou se é leite de coco. É a base de qualquer coisa de coco e é este tipo de packaging, mas cor de rosa. E a Ana Sefer é muito, muito boa. É o mesmo género deste. É assim uma textura meio leitosa que entra na pele e hidrata e deixa a pele com aquele aspecto luminoso. E é muito, muito bom. E por fim, quero falar deste que eu tenho andado a experimentar, que é da Ilha Masca, que também vem na Look Fantástica. A Look Fantástica é boa por causa disso. Eu acabo de experimentar um monte de coisa. Um monte de coisas que eu não compraria noutra situação, eu não experimentaria noutra situação. Anyways, este é o Hydravel da Ilha Masca e é já uma textura muito diferente daqueles. não é aquela textura leitosa. Este é aquela textura tipo transparente. Parece quase um gel, mas é incrivelmente hidratante e deixa a pele com um aspecto quase molhado, que para uma pele oleosa parece um crime, para uma pele seca é tudo o que se quer. Deixa mesmo a pele... Não só deixa a pele com esse aspecto molhado e reluzente de dentro, como hidrata também a pele. E agora passando para bases, tenho aqui algumas que quero mencionar. Vou mencionar quatro. e num próximo... Eu hei de fazer um parte de dois deste vídeo e um parte de dois das peles oleosas. Óbvio que no próximo que sairá, irá ser de peles oleosas para deixar as coisas um bocado even. Quero falar hoje de quatro, se bem que há muitas, muitas, muitas bases para peles secas. As primeiras que eu quero falar... Por acaso, são quase todas a um preço muito mais acível. A primeira que eu quero falar é o Eta Lumiac da Chanel, que é uma base à base d'água. Uma base à base d'água. Tem uma cobertura leve, mas luminosa e é hidratante para a pele. É um bocado mais cara, mas deixa um aspele... Um aspele... Um aspecto super luminoso, super natural e não tem uma cobertura demasiada e, portanto, fica sempre com aquele aspecto natural, reluzente e é muito hidratante. Assenta muito bem até sobre pedaços mais secos. Depois quero falar também desta daqui que é a Universal Fit e esta diz mesmo Hydrating Foundation. Fica linda numa pele seca. É mesmo hidratante, deixa um aspecto luminoso e é levezinha, tem uma cobertura média-baixa. Média, talvez. Eu diria média, sim. Não é total, mas também não é demasiado light. É mais ou menos média. Também deixa um aspecto muito reluzente e muito bonito e depois temos estas duas. Esta é muito parecida a esta. São mesmo muito parecidas. Esta é a Match Perfection da Rimmel. A embalagem é um bocadinho melhor do que a daqui porque não é em tubinho. É com um pump e é de vidro e pronto. É mais x-p2 e é melhor para armazenar. E por fim, esta é provavelmente a melhor base que eu encontrei até hoje por pele seca. Esta é a Bourjois Healthy Mix e é um healthy mix. É um mix saudável de coisas hidratantes para uma pele seca. E já tem uma cobertura média-alta, mas com um aspecto na mesma super natural. Deixa um aspecto super reluzente e ela tem tipo serum dentro dela, se não estou em erro, que ajuda a hidratar a pele e a tratar da pele e é de longa duração. Esta diz-se que fica até 16 horas e realmente ela fica muito tempo. Como corretores, quero mencionar dois. O primeiro é assim neste género de varinha, quase, que é o da Maybelline, é o Fit Me Concealer. não tem uma cobertura muito espessa, não tem uma cobertura total, eu diria, é média, mas é super iluminador, é muito bom para utilizar como corretor e iluminador tipo duo. Não é bom só como corretor, mas como corretor e iluminador é ótimo. Para quem não tem muita olheira, é mais do que suficiente porque tem uma cobertura média e é super hidratante, deixa um aspecto muito natural na pele. E por fim, quero falar dos da Inglot, que são os Cream Concealers e há assim em pote individual ou pode-se comprar e fazer uma palete como eu fiz porque eu apanho muitas peles secas e portanto dá-me jeito de ter assim tantas cores para poder fazer o Mix & Max. Mix & Max? Mix & Match. É um corretor, este é um corretor, temos todos os tipos de tons como eu tenho na minha palete ou temos assim estes tons mais tons da pele, super hidratante, super rico e fica sempre, mesmo depois de fixo com pó, tem que ser fixo com pó mesmo porque este é daqueles que passado 10 segundos está fora dos sítio, portanto ele tem que ser fixo com pó, um pó apropriado obviamente, mas é um daqueles corretores que mesmo depois de fixo com o pó ele depois não vai mexer mas fica sempre com um aspecto meio molhado e do E é muito bonito, fica muito bonito numa pele seca, sem dúvida. Ora, agora como posso quero falar apenas de dois, um deles eu já tive há muitos anos atrás, esse Mineralize da MAC que eu estou a falar que foi o que eu tive há alguns anos é muito bom e depois temos uma versão que eu descobri há um ano que é o da Bourjois e este é o Healthy Balance e eu deixo a pele com um aspecto mate, ok, mas é um pó que eu sinto que não deixa a pele seca, portanto apesar de deixar a pele com um aspecto volvedade e meio mate, deixa a pele com uma certa naturalidade e entra com, entra nos poros não para ficar cakey mas para ficar macio. Pior descrição de sempre. Ele diz, talvez ele me ajude, ele diz que é ultra fino, melting texture, 10 horas de acabamento mate e radiance portanto para ficar radiante e diz que tem tal, é da mesma coleção da base na verdade esta coleção é toda muito boa para as chicas e depois diz que tem claro as frutas do Healthy Mix que é a Sharon Fruit que é para hidratar e o Yuzu para tirar o brilho portanto ele tira o brilho deixa a mata volvado mas não desidrata a pele e não deixa com aquele aspecto seco e repuxado basicamente é isso é um pó muito bom para as chicas depois quero falar de um blush que eu acho especificamente que é bom para as chicas é óbvio que blush bronzes, iluminadores tudo o que for em creme vai ser muito mais adequado para uma pele seca do que em pó o pó vai sempre agarrar nas partes secas quer dizer depende dos pós obviamente e das fórmulas mas por norma um produto em creme assenta muito melhor sobre uma pele seca e fica mais bonita e deixa aquele aspecto mais reluzente que a pele seca procura mas há um blush específico uma fórmula específica de blush não uma cor uma fórmula específica de blush que eu acho que é ótima para peles secas e que eu uso sempre quando vejo uma pele seca porque fica quase que é hidratante e quase que deixa um certo brilho iluminador natural e dissolve muito bem na pele derrete muito bem na pele fica lindo que é basicamente os Danix eu não sei se eles já trocaram a embalagem se isto ainda existe sequer estes são os Danix e são os Cream Blush este é no tom Rose Petal não me interessa é um rosa normalíssimo mas eles são pode-se eu gosto de aplicar com o dedo este tipo de produtos ou com um pincel daqueles duas fibras que são mais fáceis de espalhar mesmo com os dedos é só aplicar nos topos das maçãs do rosto e ele derrete tão bem com a pele não agarra nas partes mais secas fica natural não anda a mexer de um lado para o outro mesmo se não fixarmos com pó e fica sempre com um aspecto meio brilhoso e hidratante é o meu blush favorito para peles secas ok por fim quero falar de um fixador de maquilhagem que é da MAC e este é o Fix Plus e este fixador não só fixa a maquilhagem qualquer tipo de pele pode usar eu uso imenso o Fix Plus adoro o Fix Plus mas ele é conhecido mesmo por deixar por hidratar a pele e deixar a pele com um aspecto menos empoeirado ou seja se a pele estiver com um aspecto muito matte ou com um aspecto muito empoeirado ele é tão hidratante e tem ingredientes tão ricos que para além de fixar a pele vai deixar a pele com um aspecto luminoso vai tirar aquela camada extra de pó que a pele tem que fica sempre feia e deixa a pele hidratada é muito bom eu até gosto às vezes numa pele seca de spray usar um bocadinho na cara antes de começar a maquilhagem porque ele hidrata mesmo a pele e é muito bom tanto antes como depois especialmente depois é muito muito bom por fim quero falar de produtos de lábios e há N produtos de lábios bons para peles secas N quero falar aqui só de alguns que eu mais gosto são os que eu mais aconselho para uma pessoa que tem um lábio gritado quando o lábio está regretado ou reventado ou com peles ou com cilheiro tudo o que for mais seco e mais pigmentado vai assentar mal vai ficar nas peles e vai ficar irregular portanto eu quando vejo uma pele assim ou um lábio assim se for para batons da MAC vou sempre para a fórmula Cream Machine são estes assim eu tenho vários já sabemos todos que eu tenho um problema com batons da MAC é uma relação que não acaba estes só algumas das cores que eu tenho mas o que é bom deles para além de terem várias cores eles são mega hidratantes e não são muito pigmentados ou seja têm um aspecto sempre meio brilhoso meio glossy mas têm cor e têm uma cor para qualquer pessoa e um acabamento para qualquer pessoa mas deixam sempre a pele do lábio muito hidratada nunca assentam naquelas partes piores do lábio deixam sempre um aspecto meio glossy meio brilhoso e é muito é uma fórmula realmente hidratante que eu aconselho para lábios chicos seguida também quero falar como batons destes da Yves Saint Laurent estes são os rouges Voluptest Shine há estes e há os Shier Candy lembrei-me agora que são a mesma embalagem mas em prateado se não está em erro estes como o Sheer Candy são mais ou menos tipo a MAC estes são mais pigmentados os Sheer Candy são menos ambos também uma fórmula super balsâmica super brilhosa com N cores à escolha e deixam os lábios muito macios muito hidratados confortáveis e por fim quero só falar de glosses quero primeiro falar destes da Maybelline que são os Color Elixir acho eu exatamente eles estão em também ano cores e estes já são uns glosses super pigmentados portanto já dá para usar dá para usar sozinhos não é preciso um batom para baixo este é na cor Fuchsia 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 Flores são um balsam muito muito pigmentado como dá para ver mas super balsam é mesmo um gloss balsam com muita muita cor e eu aconselho para peles chicas são dos melhores glosses e dos mais pigmentados e mais balsamicos hidratados que eu conheço depois também quero falar dos da NYX que são os Butter Gloss eles têm lá está várias cores mas são mais ou menos o mesmo género não são tão pigmentados como estes da Maybelline mas para além do cheiro ser fabuloso a fórmula é cremosíssima tipo cremosíssima são dos glosses mais confortáveis que eu já experimentei no joke e são super baratos este é o vermelho é mesmo como o nome diz é Butter Gloss é um gloss amanteigado e hidratante porque às vezes o ser amanteigado depois por baixo está a secar o lábio não é o caso com nenhum destes produtos na verdade e este é o tom por exemplo Apple Strudel que é um coral também na mesma forma estão a ver eles têm pigmento mas não têm assim tanto mas no fundo eles são um gloss hidratante com um bocadinho de cor e cheiram a nem sei o que é que cheiram cheiram a doces é ótimo e por fim estes também já estou farta de mencioná-los no canal são os The Clarins e são os É Claminute são os Naturally Perfectors são não são tão gloss são mais um género de um bálsamo com cor e um bocadinho de brilho e são mesmo muito muito amanteigados muito bons para lábios checos e dá para usar no diário este aplicador é estupendo ai a sério a fórmula até na mão eu sinto a fórmula é a fórmula mais macia e mais amanteigada de todos estes que eu estou a falar apesar de todos serem bons este aqui tem um special place in my heart a sério e é muito muito gloss e aliás todos eles são a minha mão está toda a reluzir porque é só produtos hidratantes e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado eu vou em breve fazer um parte 2 dos melhores produtos para pele oleosa porque eu conheci menos produtos bons para pele oleosa e farei também uma parte 2 deste para peles secas falei só aqui de alguns produtos mas como é óbvio tenho muito mais para aconselhar espero que o vídeo tenha sido minimamente útil e que tenha ajudado algumas peles secas aí desse lado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo